O que vai lá rapaziada, partidinha do mestre, tô aí com a tropa da B4, Berninha, Lu King, Papa Kill Ih, ó quem tá na sala Ó o Raul, ó o Raul Eu vi Lodge Grande, Lodge Clayton, esse Clayton aí deve ser fake, mas tudo bem Deve ser Clayton é fakezão Fakezada, vamo cair Não é fake não, que jogava Vai cair onde? Quadra, quadra, quadra Esse Clayton aí não é fake não, pô, é o cara que fez o contrato com eles lá do Ele jogava Clash, não sei o que, Clash Royale Ah, então os moleque tá junto, Fá, que tô gravando Booker, já passa lá no canal do meu, hein, tropa, pai da facção Caiu sozinho, quadra naqueles piques, rapaziada Rapaziada, tá mútil o mech pegar mestrezinho só tempos Dobro de ponto, rapaziada Tem gente que já tá com 4 mil pontos e não passou nem 3 dias de ranking, velho, tá doido Um, dois 4 mil e 500, topo lindo Caralho, impossível, cê é bug, cê é bug Dobrinho de ponto, cê tá a aula, rapaziada Não, moleque, impossível Tem 3, tem 3, hoje é o terceiro dia de temporada, né, se eu tô enganado Uhum Já vou pegar mestre O cara tem 300, o cara tem... Cê é, rapaziada, que eu cheguei, quem assistiu a live aí, tá ligado, que eu cheguei a... Acredita nisso? Eu cheguei a 3K e 100... Tem quantas? 300, 300, deixa eu fazer aqui, 100, 200, 80 O cara tem 315 partidas, tem noção nisso? Ah, não, eu tenho isso, cara Não tá, mech Tem 2 coletidores aqui, tropa, 2 coletidores com a amarela Já tem coletidores Ó que vamo, ó que vamo Tô com silenciador aqui, isso aqui Eu tô em boca 3 sobrando Eu vou pra rua comprar um açaí O cara da VK na sala Ah, o Berna sempre, pessoal Tu gosta muito de subir, né, Berna? Porra, aqui é mech Tem que descer pra depois subir pegando os caras Nada a ver Ah, eu acho que um papo aqui, o Fer, né Daqui a pouco tá o Berna Squad, squad, squad Deitei 3, mané, deitei 3, mané 1 de vida, 1 de vida Cai aqui, vocês não ajudam Galera, acho que essas paradas são os squad deles que fazem Caralho, fica, eu tô sem paloma Tô de... Tô de Kla também, mano 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 Uma parada, rapaziada Tô de Kla que a gente tava jogando efeito do F.A.Q. Mochila 3 aqui, ó Deixa pra mim, deixa pra mim Tô de Kla, vendo? Me fudir Que traada, eu pensei que tinha que ter minete, mano É o alete do Berna, que tá coisa linda, filho Tá uma coisa linda Cara, e a mochila O Ferna está uma merda Lá no terceiro andar, lá no terceiro andar Mas o Bac vai vir pegar, vai vir pegar Vou, vou, vou Boca 3, alguém quer? Não Não consigo pegar nada Boca, Boca 3 Quero, quero, quero Colete de 3 aqui em cima É, rapaziada Já tamo com quase 200 mil, né, rapaziada Tá doido, é muita gente, família Vou pensar que em um mês Tá doido Em um mês, rapaziada Um mês, um mês 300 mil, rapaziada 200 mil 200 mil Bora subir Galera, o Papa vai criar o canal dele, rapaziada Vou deixar o link na descrição Quero ver geral lá Já se inscrevendo Que ele vai começar A postar vídeo lá Toda semana, rapaziada Lembrando que o Papa é Do time da B4 aí Que tem parceria com a Black Dragons Patrocinado Ele, Vral, Surita, Lu King Então já passa no canal do Papa Que eu vou estar na descrição Vou deixar o Instagram de todo mundo aí também Pra geral se inscrever Seguir lá, no caso E é nóis Bora geral se ajudar Que o bagulho vai ficar doido Tá onde esse colete, Berna? Que tu falou? É a colete do que? Colete do que tá aqui na casa do Rosa Pô, nem lembro É a colete do que? Dois? Três Três, não sei Pô, lembro não Mas tá É uma dessas casas aí, Papa Você tá me negra? É, bora pegar logo a seis É uma dessas casas aí Amarela ou... Amarela, não vai ficar Brasília? Pô, bora pegar pra onde os trailers Não dá pra saber onde eu vou fechar Primeira seis Primeira safe eu nem faço questão de ir pra lugar nenhum não Ó, correto Vambora ficar aqui então Primeira safe, rapaziada, do squad Pode lutear nem mech Tô com o silenciador aqui Fechou a segunda Aí tu tem que ir pra meio da safe Aí é GG Aí tá Que eu falo não, Paloma Tu dá muito De mão Muda mesmo Joguei o silenciador Tu joga sem Paloma, né, Papa? Eu não joga sem Paloma, não Jogo, jogo sem Tá louco Não, jogo pra poder treinar pro campeonato, né, mano? Mas o Papa nem atira muito também Ele é só açúcar, ele é só açúcar, ele é açúcar, rapaziada Ele é suporte, suporte Não, tô falando O Papa só passa aí, calma De ruxar Campeonato, mano A gente não pega loot Quatrocentas munições, mano Vocês pegam, vocês ruxam muito, tá ligado? Vocês ruxam muito Eu jogo normal, viado Eu jogo normal, capio Eu pego a mesma quantidade Mas A única coisa que é difícil de achar no campeonato é gel, mano Tem partido que a gente não acha gel nenhum E tem partido que a gente não acha colete nenhum Esse é natural, mano Sempre assim, campeonato Sempre assim Eu tô achando que a gente vai começar até a usar drop, papo Eu já acho mais necessário, tipo, o meu Klaa pra caída, tá ligado? Pra caída eu uso ele Mas é bom diversificar, né, mano? Tipo, o time, cada um usa E a Moco, mano Cada um usa uma parada Tipo, a Moco eu acho que ajuda muito O 1 de Klaa ajuda também Acho que são os dois essenciais Que faz diferença pro coletivo Agora... O cara vindo aqui, ó Aí, o Beno já achou, gente Seleiro, tem cara Qual o Seleiro? Já vi Ganada, se quiser Olha o cara ali no... Nossa Senhora Dois capas de 59 Miei muito o que tava lá de fora, velho Não caiu Derrubei um Seleiro Faz granadas Vou ruxar Tem um embaixo ainda, tem um embaixo ainda Derrubei um em cima Eu tenho duas granadas Eu vou fazer, só que eu vou fazer daqui Eu tenho duas granadas Deixa o Ibaka fazer Fica Berna e Papakio pra subir, mano Calma Galera, olha a comunicação Baka, Baka, Baka Faz desse lado que eu faço o desse Tá, mas... Mas taca longe, taca longe Que eu vou tacar lá no fundão Taquei no fundão Eu vou tacar aí no começo Taquei outra na porta aqui Já fiz, já fiz, já fiz Puxa, puxa, puxa Derrubei um Puxa aí, tropa Derrubei um Derrubei um Derrubei dois Os caras nem clicaram Nem clicaram Nem clicaram Agora os caras pensou em clicar Atrapa já tinha invadido Feito e três aí Dois gel aqui, ó Ai, tem bala de lança aqui, pa Tem temporada tudo, véi Rapaziada, na moral Começo de temporada Se tu vê lança Pega mesmo Todo mundo usa, pa Sem pena, fi Alguém quer gel? Ih, vou pegar rabão Ai Alguém quer gel? Não Tô tranquilo, tô tranquilo Tô tranquilo Tô tranquilo Tô tranquilo Vou droppar já aqui Droppei Vou jogar bala de ACG fora, rapaziada Pra poder pegar 30 de AR, mano Que nem a Rusk Me dá pouca Ficar com pouca bala, véi Jogar sem paloma é isso, véi Pá, pô lança aqui, tu pegou? Eita, fiz minhada Feito Feito Dois a zero Dois? Vamos aí, badanha aí Vai 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 sair no vídeo, filha Vai sair no vídeo Vai sair no vídeo Do totem Tem a W aqui Eu até curto, mas Quero ganhar Falei? Se não tivesse Brasília, Luquinha Mas com esse trailer já corri agora Vai ver aqui Galera, na moral Melhor arma do game Na minha mão aqui, filho Se tu ver ela no drop, filho Pode pegar sem pena Rambão Rambão, filho Ficar te levantando essa arma É o demônio, filho Pode botar 30 gel na frente, rapaziada Pra quem não sabe Ela quebra o gel mais rápido Carro, carro, carro Ó, carro Ela quebra tudo mais rápido Carro, parada toda Ih, droppou ele do papa Ó, o papa atropelado Decapa Ó o carro, ó o carro Decapa Ó como é que destrói rápido, rapaziada Agora rajadão Ó o Lord Clayton Foi pra bala Bora, bora, bora Famoso vai loot Eu encontrei 1.4x Nesses loot desses caras Tudo ali do celeiro, mano Tem cara aqui embaixo, ó Tô chegando A Moco mostrou Ó a Moco Ó a habilidade da Moco Fazendo efeito Ó os caras lá na frente já Rádio da frente Rádio da frente Rádio da frente Rádio não é de alumínio Tem cara aqui Não roubou? Não, panela Tem com a árvore muito miada Quebramos colete já Tem cara embaixo também Se ele abrir Se ele abrir a mira Rádio ele Já tem Já tem Na ponta do morro Já o Papa Ó o Beca Puxando igual Puxando igual no gelo dele Tô no gelo Tô no gelo Mano Deitei de novo Para aulas Rapaziada Olha esse time ruxando Que insegura Ficou Comunicação nice Vou eu lute aqui Calma ai Mano Cara é bom Deu uma mira velho Carro, carro Pente 3 Aqui que é? Tem Pente 3 aqui atrás mano Tem mira 4 ai Bac Vem ai Hum Mira acho que tem não Casa amarela Tem não Tem térmica serve? Não Tomek Pegamos made safe rapaziada Igual eu falei ó Melhor Melhor posição aqui a nossa Dois capa que eu dei lá Aqui ó Meu Meu toque aqui Papa Colhei de quadro aqui Larguei SVD aqui ó Papa SVD muito gel aqui ó 4x aqui 4x aqui 4x Lugging Tô pegando já Tô aqui Peguei já também Berna tá ruxando pra que Berna? Calma Berna Tô avançando só mano Pra me pegar o made safe Tô só Tô só Melhor pela esquerda Tem cara lá dentro da casa de 2 andares 3 andares Vai eu vou lá direita Nas duas tem Na da direita Tem 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 nas duas janelas Tem nas duas janelas Dei cara pro nome 2 Vem logo Vem aqui Vem aqui Eu vou tirar ele ó Vem cá 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 Sabe não O jogo tá que eu já, tropa, o jogo tá que eu já. Despeito dos mitos, família. Não corre não, papai. Corre não. Corre não, vai botar pra barba. Ai, meus pontos. Grosso aqui, grosso aqui no quarto. Oh, louco, só vito na c... Olha o autoboot aí também. Tô gravando, autoboot. Partidinha do mestre, naquele pique. Só não pode tomar o menos de 50, caralho. Não, 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 não. Jamais, filho. 18 vivos. Manda ele arrepentar, rapaz. Já tá louco. Tô ouvindo barulho de carro, véi. Tá aqui, ó. Lembra que eu falei... Eita, nas costas agora. Esse cara tá bugado. Tô jogando, papai. Morreu pro gás, o pagode. Tem cara na casa. E, ó, treta, treta, treta. Muito meado, muito meado o da MP. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Já roubei um. Puxar dano da B4, rapaziada. Tem vale. Bora, 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 bora. Vou fazer granada, vocês vão. Já foi todo mundo, filho. Respeita, que essa aqui a gente vai matar uns 20. Vai matar 20, filho. Total. Aquele lagzinho gostoso. 13 de viva, rapaziada. Nunca perdi. Se tu já tá gostando do vídeo, rapaziada, deixa aquele likezão pra ajudar. Aquela fortalecida. Mano, o cara bugou, velho. Tá, pô. Tá bugado. A gente, ele tá embaixo da terra, pô, cara. Tá embaixo da terra, velho. Não seja esse tipo de pessoa, rapaziada. Tem cara lá na casa já quebrada, ó. Tem cara já quebrada. 31. Ah, vai ser negativa aqui pra pegar esses caras aí, velho. Tô com baixa. Tem cara aqui na casa amarela. Um tiro, um tiro aqui dentro. Um tiro. Vai salvar, vai salvar, Luquim. Pode pular e matar. Pode pular e matar. Boa, Luquim. Salva. Ah, o Legend Rushadão, família. Tá muito bom. Ele entra no carro, entra no carro, entra no carro. Um, dois, três. Eita, caralho. Ele entra rapidão, viada. Nem eu entendi agora esse carro. Brota, 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 juro. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Bora, bacana, drop. Eita, buguei. Ó o gel na cara. Deixei, ralpa, matei. Basta, 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 basta. Gel. Ó o outro aqui virando, guys. Ó a capa. Vou finalizar um. Vai sair o outro aqui. Ó o outro, rapaz. Eita. Só tem uma aqui no gel. Tem, cara. Panela, panela. É o do carro, ó o do carro, ó o do carro. É o do carro. É o do carro. Rapaziada, mais um boiazinho pra conta naquele pique. Deixa eu ir lá aqui, ó. Quem tem pessoal escuro? Quem tem pessoal escuro? Eu tenho, eu tenho. Eu tenho também. Ganhamos já. Nove killzinho, família. Ó o mestre vindo, ó o mestre vindo. Já pode mandar a próxima temporada aqui. E essa aqui já foi, rapaziada. Tamo junto, galera. Não esquece de seguir os moleques aí no Insta, rapaziada. Vou deixar o Insta de geral na descrição. Deixar aquele likezão. E se inscrever no canal novo do Papa aí, rapaziada. E respeitar B4, família. Que é só ruxadão insano. Ganhei, ganhei três seguidores. E vou ensinar vocês, é como ganhar desse cara aí do bug, rapaziada. É o lookinho que tem pistol, né? É, fica. É só um ficar atirando no outro, rapaziada. Ele vai morrer antes dele. Já era. Se ele for burro, ele morre mesmo. Se ele for burro, ele morre mesmo. Não, morreu antes, rapaziada. Então é isso, rapaziada. Tamo junto. Falou. É nóis. Deixa o likezão. E agora, ó o barulhinho, ó o barulhinho, rapaziada. Os pontinhos subindo, ó. Hã. Só escuro. Respeita o ruxadão, pô. Pum. Ai, meus pontos. Mestre, tropa. Tamo junto. Que foi isso, hein? É. É isso aí, cara. Tchau.